Eu tô muito, muito feliz com esse prêmio. Realmente era tudo o que eu sonhava. Temos o quê aqui? Temos um CD, temos um mouse velho, temos uma antena de roteador. Antena de roteador, eu sempre sonhei. Temos aqui dois HDs. Cara, obrigado, obrigado mesmo. Eu quero agradecer umas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Meu assessor, que é grande advogado e cafetão na Augusta, de Quinhadon, de Quinta Domingo, Sandrinha Boquinha de Viludo e Deice Poupança de... Gente, isso é mentira. Que vulcão, que escolhem as histórias que eu leio. Nossa, meu pai, o Eric com CK, que liga... Ele não é meu pai, gente, é meu amigo só. Que liga o computador pra mim, porque eu não sei como liga esse troço com dois S's. E um forte abraço pro Ronald Rios, que eu tive uma fé entre 98 e 99. Não mentira, gente, eu nem conheço o Ronald. E que me ajudou a virar ser lesbridade. Ok. Esse prêmio é de todos vocês. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Top Web, pelo prêmio. Tô muito feliz de tantos bonecos que tem por aí. Eu que ganhei. Chupa, Louro José. Chupa, Guinho da Palmirinha. Ah, sim, calma aí. Antes que eu me esqueça. Deixa eu pentear meu cabelinho. Tchau, tchau.